Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha o cenário desse vídeo, sério. Isso aqui é a vista do hotel que eu tô em Brasília. Eu estou como embrasado, jovem. Isso tá muito lindo isso aqui. Olha! Olha ali, olha! Aqui atrás é o shopping do Televento, né? Enfim. Manos, é o seguinte. Vídeo... Oi! Vídeo muito rápido. Neste exato momento que eu estou pousando em São Paulo, né? Indo pra minha casa, porque eu vim passar o final de semana num evento em Brasília que foi muito insano. E eu queria já deixar aqui meu agradecimento a toda a organização. entre o Meagol Medium por ter me trazido, porque foi muito foda mesmo, tá, pessoal? E o vídeo, como vocês viram, tá, Patife? Mas o que tem que você tá chegando? É porque hoje é um dos dias que eu mais espero do meu ano. Do meu último ano. É sério. Olha que passou muita coisa a condições. Isso não faz, Patife, sério. Mas hoje é a volta de Game of Thrones. Patife, o que isso tem a ver com a tatuagem? Eu tenho aquele vídeo pra tatuagem. Essa tatuagem, Alex, é de Game of Thrones. Sim, então eu vou explicar mais ou menos o conceito da tatuagem, né? O vídeo é pra isso. O vídeo é pra falar sobre Game of Thrones também. Então o vídeo vai ter três partes. Primeira parte tatuagem. Segunda parte, Game of Thrones. E por que você deve assistir sem spoilers. E terceira parte, por que eu tô ansioso e com spoilers. Que a gente vai trocar uma ideia mais ou menos do que pode acontecer nessa série. Que é, sem sombra de dúvidas, a minha favorita, a minha vida. Eu sou apaixonado por Game of Thrones. Eu sou um cara, aliás, eu entro nessa espalada de nerd muito forte, né? Eu tenho no meu braço aqui uma espada do Senhor dos Anéis. Eu sou um maluco bem nerd com essas coisas. Eu caio bem dentro. E aqui, no meu braço, e o motivo desse vídeo, é o fantasma, assim. A minha tatuagem é dividida também em três. Olha que coincidência, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu não mostrei até hoje, porque eu queria mostrar hoje. Que é a data de volta da série. Faz sentido, não faz? Enfim, vamos lá. Três etapas, certo? Aqui no topo, tem a garra longa, a espada do Jon Snow, certo? Ela tem um lobinho cravado, tal, a espada, não sei o que. Quando chega aqui, ela se dissolve, ela é impontilismo. Aqui, amigos, é o lobo, é o fantasma. Por que que essa parada azul, né? O que que é isso? Quando eu fiz a tatuagem, tem o lobo da série. Ele é completamente branco e com os olhos vermelhos e tal. E que é uma característica muito forte desse lobo, né? Vocês podem olhar. O olhinho vermelho e pãs. E qual que é a parada do lobo, né? Ele é um lobo... Ele chama fantasma, até pela cor também. Ele é o lobo do Jon Snow, que é um dos principais personagens da série. Vamos controlar nossos spoilers até a segunda etapa do vídeo. E já vou comentar na primeira, você deve realmente assistir essa série. E, mano, eu sou muito apaixonado pela parada dos lobos. E cada filho Stark, se você já assistiu ou não assistiu, se você vê. Cada filho tem um lobo que representa ele. Esse representa o Jon Snow. E é um lobo muito foda. É um lobo realmente muito foda. No livro, ele tem uma ligação muito forte com o Jon Snow. Quem leu o livro tá ligado por quê? E na série, é simplesmente um lobo muito foda. Ele é um lobo branco, tá? Branco, branco mesmo. Assim, tipo, branco, branco, tipo, cor da neve, né? Então não tem como representar o branco muito bem na pele, numa tatuagem. Então, o conceito desse lobo é não ter praticamente preenchimento nenhum. Só contorno, certo? E pra dar o volume pra fazer essas coisas e passar essa impressão de frio, aí vem o azul e os cristais de gelo aqui embaixo, certo? Então a gente criou um pattern e colocou uns tons de azul também. Isso é tudo pra passar essa impressão de frio, tá ligado? O lobo, o lobo do gelo, frio, entendeu, né? Fez a ligação. Os cristais de gelo e tal. E uma referência direta à série, que é a espada, né? Cara, por que você deve assistir Game of Thrones? Eu acho que é sério. É a série mais incrível de todas. Tem uma mitologia muito foda, baseada em Tolkien também. E que Tolkien é, tipo, Tolkien, tá ligado? Tolkien e Senhor dos Anéis. Mas o próprio J.R.R. Martin declara ser um fã de Tolkien. Então, deixa eu deixar o fundo bonito aqui no vídeo, né? Declara ser um fã de Tolkien. E com isso ele criou um universo extremamente complexo, rico e muito, muito, muito sensacional. Então, se você tem alguma quedinha por medieval, por espadas, por sangue e esse tipo de coisa, realmente você deve assistir. Agora, tem spoilers. Então, se você já curtiu o vídeo, deixe seu joinha, seu favorito. Se você que não quer spoiler, tchau. Agora, você que não liga pra spoilers, malandro o que dizer dessa nova temporada, né, velho? O que a gente espera desse começo? Enfim, a última temporada terminou com muito spoiler agora. Com a morte de Jon Snow, certo? E, na verdade, foi um choque. Foi um choque pro pessoal do livro e foi um choque pro pessoal da série. Por que que é o episódio mais esperado da história, pra quem é fã? Porque o livro ainda não avançou, né, na etapa de Jon Snow. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu quero falar com vocês duas teorias que eu achei muito legais. São duas teorias... Não, teorias que tem pela internet várias, mas essas duas são muito legais. Bom, a primeira, que eu acho realmente que é o que vai acontecer. Jon Snow vai ser revivido pelo Deus do Fogo. Sim, a Melisandre tá lá na muralha e a gente sabe que eles têm como reviver as pessoas, né, que eles já fizeram isso na série. E isso aí entraria numa profecia. Eu tô sem a fonte aqui, eu não lembro exatamente da profecia, mas é a profecia do escolhido, que é metade gelo e metade fogo. Ainda também tem uma teoria baseada na filiação do Jon Snow, na qual ele seria, na verdade, não filho do Ned Stark, mas filho da irmã do Ned, com o rei louco, né, com o Mad King. Então, que de fato ele teria sangue de gelo e fogo, ele seria o escolhido. Essa é a teoria que eu mais gosto. Jon Snow, meu Deus do céu, muito foda. Uma coisa que vai me deixar muito triste da temporada, se o Jon Snow estiver morto. Ah, morreu, morreu. Foda-se. Mas muitas pessoas sabem que não, ele já gravou algumas cenas, então assim, tem muita coisa pra acontecer com o Jon Snow. Hoje eu vi uma teoria muito boa, foi com, acho que foi o próprio Zelone que me trocou uma ideia comigo dessa teoria. E malandro é a teoria de que o rosto do Robb Stark tá lá naqueles muros, tá ligado? Porque a cabeça dele foi cortada e substituída pela do lobo. E que talvez a face dele tenha sido roubada pra aqueles muros. E que talvez a Arya Stark, depois de passar por esse período de cegueira, consiga pegar o rosto de Robb Stark e controlar os exércitos Stark. Imagina que foda se isso acontecer. Eu vibrei a hora que o Zelone comentou sobre caralho. Quero saber as expectativas de vocês. Evitem spoilers nos comentários, beleza? Pro pessoal que não assistiu, realmente é uma série que os spoilers podem estragar grande parte da experiência. E queria deixar já um abraço pra Brasília. Maravilhosa, estou apaixonado por essa terra. E esse evento foi simplesmente sensacional. E dizer que eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero vocês numa próxima. Estou voltando pra São Paulo. Abrei o conteúdo, voltou normal, com muito Rainbow Six, com muito CS que vocês estão curtindo pra caramba. Clash Royale não estou jogando mais tanto, não. Aliás, sabe que eu joguei muito nessa viagem? Deixa eu mostrar pra vocês, meu companheiro. Esse aqui, ó. Um DS, sim. Não é nem um 3DS. É um DS. Um Castlevania. Estou jogando horrores. Enfim, manos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, Brasília. Me tragam de volta porque é muito legal. Aliás, valeu o GoMedia por essa. Tamo juntos, manos. Espero vocês na próxima. Até lá. Valeu.